O analista em piscicultura do Departamento de Economia Rural do Paraná, Edmar Gervásio, explica que hoje, grande parte da piscicultura paranaense é em cativeiro. A tilápia é o pescado em alta. Na última safra, o último ano cível, a gente teve uma produção aproximada de 193 mil toneladas de carne de peixe. Sendo que desse montante, a maioria é a produção de carne de tilápia, em torno de 92% desse total foi a produção de tilápia. E, de certa forma, isso, em termos de valor, representa 2 bilhões de reais para a atividade paranaense. E é um crescimento razoável se a gente comparar ao ano anterior, em termos de valor, um crescimento superior a 25% no ano de 2023. A atividade está concentrada principalmente no oeste do Paraná, mais especificamente na região de Toledo. Essas cidades limites de Toledo concentram 53% de toda a produção estadual de carne de peixe. O Paraná é o líder nacional na produção de tilápia. No período de 10 anos, a produção nacional dobrou e o Paraná responde por 36% da tilápia produzida no país. Em termos de produção de cativeiro de tilápia especificamente, a gente é líder nacional nessa atividade especificamente. Obviamente, o pescado de captura, que daí é outra situação, a gente daí não tem uma expressão significativa. Isso fica mais para a região norte do Brasil, que tem a pesca de captura bastante, a captura continental, tem mais relevância, enquanto a marítima fica mais para a região nordeste do Brasil. Segundo o Anuário do Peixe da Associação Brasileira de Psicultura, a elevação na produção de tilápia está relacionada ao aumento do interesse da população pela proteína, por ser altamente nutritiva e com baixo teor de gordura. Em 2014, o brasileiro consumia 1,47 kg da tilápia por ano, enquanto que no ano passado, esse consumo alcançou 2,84 kg. Edmar Gervásio destaca que uma das possíveis explicações para que o peixe tenha conquistado o paladar foi a popularização de pesca e pague, que disseminou a piscicultura para o meio urbano. Com o cooperativismo no Brasil, o Paraná viu potencial importante na atividade e começou a incentivar o sistema de integração. A região oeste, onde já existiam várias cooperativas de proteína animal, foi o local que melhor se adaptou para a atividade. A tilápia se adaptou, de certa forma, muito bem às condições de clima, mais especificamente da região oeste do estado, com as temperaturas médias durante o ano mais elevadas, digamos assim, que ela necessita de uma temperatura um pouco maior, assim, comparado, por exemplo, a gente não consegue produzir em volumes, por exemplo, na região de Curitiba, que tem temperaturas médias no inverno muito baixas. O principal destino do pescado paranaense no exterior é os Estados Unidos, que concentra 98% do mercado internacional do peixe paranaense.